E começa gente, uma vibe estranha da Lady Gaga sentada de uma forma demoníaca assistindo Que vai performar junto com a Britney Spears, Diana Royce E aí começa uma música estranha, dá uma interferência na televisão E olha só pra isso Com certeza ela recebeu aquelas mensagens do WhatsApp sobre o coronavírus Porque minha mãe com certeza usaria a máscara dentro de casa Eu não sei vocês, mas quem nunca levantou de madrugada assim estranho Já com a roupa de performance rolou no polydance E desceu pelo buraco do inferno e chegou em um lugar cheio de almas demoníacas, né? E depois de fazer uma dança estranha Ela simplesmente chegou na frente do palco com os dançamentos E começou a dançar algo parecido com um pagode Se eu tava com dificuldade de saber o que era ao vivo e o que não era Imagina agora com a máscara na boca E quem nunca, gente? Ficou baby em alguma festa e aí de repente se acordou com outra roupa, né? Muito comum Tá parecendo eu quando vou deitar na área da praia e tá quente Chegou o momento que todos estavam esperando Eu não vou mentir pra vocês A Ariana Grande já tem um histórico de falta de ar cantando Agora imagina com a boca tapada Eu só imaginei que viria assim, ó Eu sei que deve ser moda Eu sei que deve ser bem caro Mas eu não consigo encarar esse sapato da Ariana Grande Gente, parece uma palmilha ortopédica Quem tá na faculdade sabe Que quando você entra em um grupo Briga com todo mundo que tá dentro do grupo E você é obrigado a fazer o trabalho com eles E você tem que apresentar junto Mas não pode demonstrar muita intimidade Porque você tá com raiva da pessoa É assim, ó Gente, lembre Quando tiver na rua, tá? Com as mãos sem higienizar Não pegue na máscara que nem a Ariana Peço um exemplo hoje E lembrando Eu não sou a favor da escravidão Acho horrível que no século 2020 Elas usam trabalho escravo pra poder girá-las Oxi, e quando a professora dizia Que aquele era meu dia de apagar o quadro Eu me sentia na frente de todo mundo Eu saia assim, ó E ela foi simplesmente Tocar uma versão piano De Stupid Love Gente, eu não sei quem criou essa história Mas tá estranho, tá diferente E pra que ninguém duvidasse do seu talento E dissesse Ah, ela tá cantando de máscara Deve ser playback Ela cantou diferente da música Olha aí, ó E ela simplesmente acabou de cantar Subiu a escada Voltou pro quarto Deitou e se cobriu Gente, não faça isso Porque na rua tem vírus, tá? Tem um coronavírus por aí E você não pode se deitar Sem tomar um banho E você não pode se deitar E você não pode se deitar Obrigado.